E aí rapaziada, aqui nesse lago aqui, esse córrego aqui ó, nada fazer lá em casa mesmo, tô de férias, já vou lá embaixo lá, jogar um pouco essa isca articial, opa, o que que vai dar aqui? Nada não viu, dificuldade de jogar aqui é foda viu, um porção bom, peguei uma piranha grande aqui viu, mas foi na isca articial não, ver se esse estranho aqui ó, tem que tecer pra baixo aqui, aqui tá difícil galera, aqui embaixo ali ó, traí, tem peixe grande ali, E aí Fácil também não viu, Opa Traíra aqui hein galera, Fica top viu, Olha lá, Aô, Ixi Ixi Bagunçou aqui Ixi Solta aí a lindeza, Tá insegura mesmo galera, Viu? Agora que tá muito demais de ficar aqui, Opa Olha aqui ó, Aô, Enhamos, Aô, Tchau, tchau. 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 esperar o dia vim cá, aí, sem problema, você até ceva aqui, pega piau, muito peixe grande aqui, com esse tempo ruim, vim cá fazer um teste, limpar esse trem aqui, a gente pesca tudo, mas a gente cuida também ó, limpa, o outro chegar aqui, pra lá ó, ficar de boa aqui ó, lá onde que eu joguei, ficar aqui de boa ó, tá vendo, vou tirar um pouquinho esse trem pra lá, que tá me atrapalhando assim ó, lá ó, lá na frente ó, olha lá ó, esse garrinho atrapalhando aí, aí, vou vim cá com o tempo, só tá escondendo já o sol, vou vim tirar esse trem, não sei que jeito, vou entrar aqui, vou cortar ali, vou jogar pra lá, pra aqui, se Deus quiser, eu vou fazer isso, aí ó, já espantei os peixes tudo, mas, pode brincar aqui de boa, deu trabalho pessoal, cansei até, aí ó, agora vai levantar o bicho, amanhã, amanhã eu venho cá de tarde, quarta, sei lá, quinta, sexta, fez muito barulho aqui, com os peixes, com os peixes, com os peixes acalmar mais, e aí, bicho, agora tem que ir lá mesmo, agora sim rapaziada, tô um pouquinho ali, joguei um pouco pra lá, a vista aqui, esse poço é grande, galera, eu acho que esse gai ali, ó, cortasse esse trem aqui, ó, jogasse pra baixo ali, cabe um poço aqui, até banhar aqui, eu quero me pescar aqui, com a água acalmar aqui, galera, quero vir aqui, ver se eu consigo, ó, o poço, lá pra cima, ó, tem água lá em cima, isso aqui é grande, até esse aí, galera, se você gostou do vídeo, deixa o like, pra ajudar o canal, tem água demais, tem um poço aqui, que eu te falar, viu, fazer uma ceba bruta aqui, a vontade mesmo, de arrancar esse trem aqui, ó, agora eu vou entrar aqui, puxar ali, tá meio quebrado lá em cima, ó, puxar aqui, arranca tudo e pronto, até esse aí, galera, até o próximo vídeo, se você gostou desse vídeo, simples, limpando o poço, deixa o like, que Deus pensou sua vida, e fui! E aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto